Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, quero trazer para vocês aqui o site faxile.it. É uma mão na roda e ele serve para você fazer comparativos. Aqui você escolhe a modalidade de coisas que você quer fazer ou das empresas ou do tipo de serviço e aí o site traz em tempo real as ofertas e mostra qual é a mais conveniente para você. Então recentemente eu escolhi a internet aqui em casa, a DSL, na verdade a fibra ótica da TIM, vindo por aqui. Então só mostrando um panorama do site para você. Então aqui em cima nós já temos aqui algumas assicuraciones de veículos. Então aqui tanto para veículos quanto para pessoas quanto para profissionais. Mútuo, o que é o mútuo? A compra da casa própria. Então o mútuo é o financiamento da sua casa. Primeira casa, menores de 36 anos, reestruturação, blá blá blá. Préstite é empréstimos pessoais ou para as empresas também, não é para a pessoa e para as empresas. Cartas e contas, contas e corrente. Então aqui contas no banco, conta de depósito como se fosse poupança, cartões de crédito, blá blá blá. Luz e gás, internet de casa, tarifas telefônicas e automóveis. Deixa eu ver se eu tenho uma outra ideia para vocês aqui. Conta corrente. Mesma coisa, vamos lá. Para que você precisa de uma conta corrente? Standard ou business? Standard. Você quer o quê? Internet Banking? Você quer uma carta de crédito? Está vendo? Quais são os serviços? Aqui ele mostra os partners. Então eu quero só Standard Internet Banking. Confronta. Como eu já tinha deixado meus dados lá no início, ele vai pedir de novo. Ó, banca, vidba, gratuito. Mediolanum, crédito agrícola, está vendo? ING, Unicredit, Tinaba, Fim Domestique, etc. Aí aqui, o que você vai fazer? Mesmíssima coisa. O que é essa banca vidba? Vai aqui, ó. Banca, vidba. E procura lá. Ó, abre um conto em banca, verde bar. Ó, o próximo, Mediolanum. Você vai lá entrar no banca, Mediolanum. E aí você vai nos sites verificando o que você quer. Está vendo aqui, ó. O que eu quero ver aqui? Ó, conto zero canoni, ou seja, ele tem zero despesas por mês nos primeiros 12 meses. Carta de débito inclusa e você pode tirar dinheiro, prelieve da ATM, que são bancos, até 100 euros gratuitamente. Está vendo? Ó, aqui explica certinho, 100% paperless, blá, 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 blá. O outro, vai lá e vê quais são, ó. Produtos e serviços. Quais são as contas correntes que eles têm? Dá uma lida na lista. E por fim, não é o menos importante que eu quero te dizer. É o seguinte, digamos que você resolveu abrir a sua conta na Vidibar. Uma dica, para fechar com chave de ouro essa ideia aqui para você, é o seguinte. Coloque no Google assim, ó. Banca, por exemplo, Mediolano, recensione, ponto. O que que acontece? Você vai descobrir que existem sites e o mais famoso e o mais importante é o Trustpilot, que é o seguinte. Aqui, você tem uma ideia. Qual é a valutazione de questa banca? Por exemplo, aqui, ele é excepcional. 4.4 de 5. Então, aqui são usuários que entram aqui e deixam a sua recensione. Rechenensione são avaliações, tá? Então, o Trustpilot é muito, muito utilizado aqui na Itália. Eu uso desde que eu cheguei, tá vendo? Há 17 horas atrás, o Paulo falou. Siamo da Ania fidata da una famiglia banca, preparata e premurosa, com lei facciamo sonho tranquilli. 20 horas atrás, a Simoneta falou. Semplice, tá? Transparência, deficiência nele efetuare operazioni rombanking. A Bárbara, 20 horas atrás. A qualicência do mandato é sempre na resposta. Pronta, semplice e gentile. Il family banca recropa una persona de casa, blá, blá, blá. Tá vendo? Então, aqui você já tem uma ideia, por exemplo, ó. O Luigi já não gostou, por quê? Porque ele disse que não é a data a trending. Ou seja, você já não pode fazer trending, operações de trending, nessa banca. Esconcilio de utilização da plataforma de trending per intraday. Ou efetuato na venda, totalidade, títulos, blá, 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 blá. Tá? Então, dica. Faça ele para um tweet, para começar a ter uma ideia do que você precisa. Quais são os serviços e quais são as empresas que estão naquela cidade que você pensa em morar e etc. Depois, vai no site diretamente das empresas que oferecem esses serviços. E por fim, não menos importante, escolheu uma empresa? Vem aqui no Trustpilot e verifique como que é a começão da recensão de esta agenda. Para você se certificar que você não está caindo numa fria. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com a galera que você conhece, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano Eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história Essa é minha raiz Um recomeço, um novo futuro